Enem 2011. No final de semana, o Exame Nacional do Ensino Médio vai avaliar cerca de 5 milhões e 300 mil candidatos, um número recorde de inscritos. A prova é composta por 180 questões de múltipla escolha e mais uma redação. Tudo isso exige que o aluno esteja bem preparado. Por isso, nesse momento, o apoio da família é fundamental, especialmente para ajudar a tranquilizar o candidato. Fazer a prova do Enem é praticamente uma maratona. São diversas matérias para estudar e é necessário estar bem informado sobre conhecimentos gerais, até porque um deles pode ser tema da redação. É o que afirma a Tainara, a estudante de 17 anos, é uma das candidatas ao Enem 2011. A minha preparação do Enem começou mais com foco no segundo grau. Mas, em virtude de vestibulares e de Enem, tu cai mais na real, assim, e mais no terceiro ano, porque os professores estão toda a vida falando e etc, pais falando, amigos falando. Então, tu começa a rotina de estudos pesado mais no terceiro ano. O Enem é composto por quatro provas objetivas com 45 questões cada e uma de redação. Para conseguir dar conta de todas as disciplinas, Tainara adquiriu um material complementar sobre o exame e decidiu organizar uma agenda de estudos. Eu fiz uma agenda, preparei uma agenda para mim. Por exemplo, essa semana eu vou estudar química. Então, essa semana eu vou estar focada em química. Essa semana eu vou estudar história. Então, essa semana eu vou estar focada só em história. Não fico misturando as matérias, até para não dar uma certa confusão. Nesse momento decisivo, o apoio da família é fundamental, especialmente para ajudar a tranquilizar o estudante. Na casa da Tainara, os pais Carlos e Maria Suzana estão sempre por perto. E tu sabe que a mãe também é muito preocupada em questão da alimentação, né? Porque a Tainara, se ela vai ali, se concentra nos estudos, comer, ela nem pensa. Então, eu assim, venho aqui na cozinha, faço uma gelatina e levo lá para ela. Faço um pão, um sanduíche e levo lá para ela. Eu participo assim, ajudando ela nessa questão da alimentação, para cuidar bem da saúde dela, para ela se preparar para o Enem. E se a estudante que ainda tem dúvida sobre qual profissão seguir, precisa de ajuda com o conteúdo, lá estão eles. Estou com uma dúvida nessa questão aqui, ó. Raio igual a πr². Isso. Hum, então eu faço π6² igual a 36. Isso aí, sem problema. Ah, entendi. Tainara conta que procura se espelhar no pai. Depois de algumas tentativas, Carlos passou em um concurso público. E passa dicas que, segundo ele, são fundamentais nesse momento que antecede as provas. O mais importante da dica é que eu vivi várias vezes a situação que ela vai viver no EDI. Ter calma, né, na hora de ver a prova. E eu já expliquei. As que sabem, vai preencher tudo, né, e depois que passou, todos passam para a grade de resposta, o que é grade importante, porque depois não vale o ponto que estiver errado, vai nas questões que tinha dúvida e começa a selecionar. Dessa forma, a Tainara se sente mais segura para buscar o objetivo. A importância dos meus pais é que eu sei que eu sempre vou poder contar com eles, para qualquer coisa. Se eu chegar, se eu passar ou se eu não passar, eu sei que eles vão estar me apoiando, eu sei que eles vão dizer, tenta no que vem. Boa sorte, Filipe. Obrigada, obrigada. Certamente esse apoio vai fazer a diferença. E se você é candidato ao Enem 2011, como a Tainara, fique atento a algumas orientações do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. Assim como no ano passado, o Inep vetou o uso de lápis e borracha no exame, que deve ser feito inteiramente com caneta esferográfica preta de embalagem transparente. É obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto e é recomendável levar o cartão de confirmação da inscrição. O gabarito das provas objetivas deve ser divulgado até o dia 26 de outubro e os resultados individuais estarão disponíveis a partir de 4 de janeiro do ano que vem. Nos dois dias, a realização das provas será início à 1 da tarde. O acesso aos locais de prova ficará aberto entre o meio-dia e a 1 hora, quando os portões serão fechados. E não deixe de confirmar o local da sua prova no site enem.inep.gov.br. O Vale Mais deseja boa sorte aos candidatos. A seguir, vamos falar sobre a 24ª edição da Copa Unicinos que segue até o domingo. E ainda, tenha previsão no tempo para esta quinta-feira em todo o estado. Os detalhes em seguida. A gente já volta.